Bom, de volta aqui ao Brasil, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, compartilhou na noite do último sábado, via WhatsApp, um artigo de autoria do general da Reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva. Segundo o texto, a eventual vitória de Lula nesse ano representaria um desastre à ruína moral da nação e de suas instituições. Citando uma declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que disse no mês passado que ninguém pode esquecer que houve corrupção no Brasil, Rocha Paiva argumentou que caso a nação eleja Lula, o país passará um atestado de indigência moral, ferindo de morte o seu futuro. Na sequência, o general sustenta ser injustificável a adesão ou aleniência de segmentos da sociedade, inclusive de parte da mídia e de empresários, aos desígnios de um político como Lula. Luiz Eduardo Rocha Paiva é ex-comandante da Escola de Comando Estado-Maior do Exército e diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, organização composta de militares da Reserva. Questionado sobre o compartilhamento do conteúdo, o ministro da Defesa respondeu que o texto é muito bom e que o autor é uma das maiores inteligências da história do Exército. Você, Fiuza, dois minutos. Mas é proibido compartilhar artigos públicos? Eu não estou entendendo mais nada. O que é isso agora? Vai cair no inquérito dos atos antidemocráticos? O Randolph vai levar o TSE? É um artigo público sobre conjuntura, sobre o governo que já aconteceu, sobre a corrupção que já aconteceu, sentenciada. E aí? Não pode mais? Querem antecipar a ditadura? Essas aí que nós estávamos vendo nos blocos anteriores, que são das quais o Lula é simpatizante, Nicarágua, Venezuela, Cuba, China. É isso? Lá não pode. Lá não pode nada. Pode o que o ditador deixar fazer. Evidentemente que nós sabemos que essa configuração eleitoral é muito ruim para o país. Bolsonaro contra Lula. Ora, o Lula, eu aqui já falei, já citei início do governo Lula, com políticas macroeconômicas que foram edificantes no início. Eu não tenho problema. Reconheço agora. O Lula hoje é uma caricatura. Pelo seu passado, pelo que ele fez, pelo que aconteceu. O Brasil merecia uma discussão eleitoral de um nível muito mais alto. O Brasil merecia que seus supostos centros, seus supostos liberais, tivessem feito alguma coisa consistente para poder apresentar e não ficarem naquele antibolsonarismo surfando em pandemia. Foi o que nós vimos João Dória, Eduardo Leite, esses personagens faziam. João Dória nem está mais na vida pública, já voltou para a privada. Então, é um ambiente eleitoral pobre, pauperre, esse aí que de repente coloca o Lula como aquele que é a alternativa única de oposição. Isso é uma alternativa lamentável, miserável. E o país tem que poder ter a liberdade de discutir o que isso representa, porque já foi demonstrado em quase década e meia de poder.